Se não for com você, eu não quero mais ninguém Quando Deus te deu pra mim, eu disse amém Só você pra fazer o meu lado pregar Parecer, mando flores, faço música É uma tatuagem com seu nome na nuca Baby, I love you, baby, I love you Meu coração muito faz um tom-tom Baby, I love you, baby, I love you Meu coração muito faz um tom-tom Now I love you Se não for com você, eu não quero mais ninguém Quando Deus te deu pra mim, eu disse amém Só você pra fazer o meu lado pregar Parecer, mando flores, faço música Até uma tatuagem com seu nome na nuca Bebe, I love you, baby, I love you Meu coração muito faz um tom-tom Bebe, I love you, baby, I love you Meu coração muito faz um tom-tom Bebe, I love you, baby, I love you Meu coração muito faz um tom-tom Meu coração muito faz um tom-tom-tom